O mês de julho é marcado pelas férias escolares. Durante 31 dias, a garotada quer aproveitar todos os minutos de folga para se divertir. E os pais têm a complicada missão de ocupar toda a turma. Em Teresina, os shoppings aproveitam para investir em atrações que contemplam o público infanto-juvenil. E apostam em um mundo de tecnologia e opções diferenciadas para garantir a diversão de toda a família. A Praça de Eventos do Teresina Shopping se transformou num verdadeiro parque para receber a criançada. Com pisa especial, a meninada encontra no espaço mesinhas de piquenique e muitos brinquedos. Pula-pulas, labirintos, piscinas de bolinhas, escorregadores, além de brincadeirinhas como a amarelinha. Teresina é uma cidade tão carente desse espaço, né? E o Teresina Shopping vem para suprir essa necessidade das crianças de brincar e se divertir. Seguro, confortável e diferente, este outro parque reúne o mesmo espaço todos os mais modernos equipamentos de diversão, que vão desde os brinquedos exclusivos a videogames. A gente se prepara com atendimento, qualificação dos nossos funcionários, a gente está preparando a programação especial, temos promoções, temos pacote de festas. Em dias normais, o shopping recebe cerca de 35 mil pessoas, visitando as 435 lojas distribuídas no primeiro e segundo piso. Em julho, a expectativa é de que esse número dobre. No segundo piso, novos espaços lúdicos foram criados, onde os pequenos podem, inclusive, aproveitar o salão de festas para comemorar o aniversário, além de participarem de atividades recreativas. Oficinas de culinária, oficinas de teatro, um cineminha com pipoca, a gente faz pinturas de rosto, pinturas na mão. Prato cheio para quem curte fortes emoções é o cinema 6D, que instiga todos os sentidos do público através de efeitos especiais, sons e aromas que remetem a uma viagem cheia de aventura e adrenalina. Para quem prefere assistir aos filmes da forma mais convencional, o shopping disponibiliza cinco salas, sendo duas em 3D. Para os pais, uma boa música ao vivo na praça de alimentação durante todo o período de férias. Afinal, há de energia para acompanhar toda essa garotada.